E não tem como falar do aniversário do SBT sem conversar com ele, né? Querido de todos nós, a gente pode dizer que é o número um do SBT, o Roque. Tudo bem, Roque? Como é que você tá? Eu, com a graça da Deus, muito bem, mais feliz de receber uma visita tão importante que o Preto mandou ficar. Eu, olhando aqui a parede, tem tantas fotos de tanta história, tantos momentos vividos aqui dentro. Eu posso dizer que foi uma vida inteira dedicada para o SBT, Roque? Praticamente, desde o começo, a gente começou e eu trabalhava na outra emissora, né? Junto com o Silvio. O Silvio trabalhava lá e eu também. Nós dois éramos funcionários. E ali começamos nossa amizade, cuidamos dos programas dele. Vai daqui, vai de lá. Aí saiu o canal dele e ele me chamou. Você passou a ser agora o meu responsável e por todo o meu público. E, Roque, todo mundo fala pra mim, Mira, você conhece o Silvio, né? Eu acho que essa pergunta é feita pra praticamente todos os funcionários do SBT, né? Todo mundo quer conhecer o Silvio, todo mundo quer falar com o Silvio. Como é que é ter esse privilégio de estar perto dele sempre? Pra mim, eu me sinto muito feliz. Porque o Silvio, como diz lá, na gíria por ele, é um companheirão. É um grande amigo. É um homem sempre humilde. Do que ele é na televisão, ele é pessoalmente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.